Seguinte, eu tava aqui agora no meu Reels, aqui no Instagram, tá ligado? E é difícil eu fazer isso, é difícil eu ficar no Instagram, rolando a timeline. Eu não consumo muito esse negócio de vídeos curtos, e eu não tô nem zoando. Que susto, eu pensei que eu não tava gravando áudio, mano. Só que eu peguei um algoritmo aqui, que tá realmente muito bom, mano. Aí, assim, é relativo, né? Vocês acham bom ver uma senhora desesperada, porque não consegue sair? Gente, sai, vocês vão levar na canela. Só que como é que eu vou parar, senão... Olha lá, olha a situação. Ó, eu não vi mais do que isso. Ela não consegue. Não para de fazer o pêndulo, tia. É só a senhora ficar parada, a senhora nunca parou na vida. Olha isso, nem quando alguém para ela, ela para, ó. Ó, aí ela cai, olha a situação, olha a situação. Olha, 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 olha. Meu Deus do céu, foi salva. Aí entra outro e não para mais. Aí tá até hoje lá, agora. Olha lá, ó, ó. Ó a merda, ó. Olha, olha, olha. Mano, esse vídeo tem 700 mil likes. Eu tô achando que vai dar uma merda, e não deu merda. Eu vou subir mais, mano. Porque tem mais vídeos que eu assisti, que eu gostei pra c****** também. Olha a situação desse filhão da... Ó. Parece que foi contratado, né? Contratou o véio pra dar risada disso. Ele parece... O pessoal olhou e falou, que é isso? Mas começou o jogo do Palmeiras em São Paulo aqui? O que mais? Subindo aqui, eu vi um negócio desse. Uma pessoa que supera. Supera as adversidades da vida. Ela não tem mão, não tem braço. E vai dirigir com o quê? Com o pé, ó. Parece que ela tá segurando uma bolsinha. Não é, mas é o volante, mano. Do carro dela. É todo mundo preocupado. A cara do véio, tipo, meu Deus do céu, gente. Se aparecer um bicho na frente, como é que ela vai desviar? Ela consegue desviar, mano. Então vamos... Qualquer palavra, achar que amanhã não consegue. Porque a gente não sabe. Ela consegue. Aí deu dois quilômetros, ela bateu, capotou o carro. Nunca mais foi encontrado. Bati na boca, tô brincando. Promoção da Rafa Estatinha nessa quarta-feira. De R$39,9 por R$24,99. Você ficou comigo? Claro que o Eren morreu. É porque... Ei! Você ficou com medo, né, mano? Você ficou um pouquinho em choque? Ah, respira um pouquinho mais aí. Tá tudo bem. Não é hoje que ela vai tomar um atropelo, não. E nem nunca, né? Pelo amor de Deus. O que mais que eu tava vendo? Ó, olha isso, ó. A mulher vai colocar o frango picadinho na frigideira. Olha isso, mano. Ela sus... Alguma coisa caiu na frigideira e meteu... Ela já jogou tudo pra cima mesmo. Bebê, ela tem que fazer uma aula, um curso com o Marcio Nunes, não tem? Só olhou pra mim e falou... Ah, o problema é seu. Mas é sem chantilly. Erra mais uma vez o pedido do cliente, pra você ver. Eu, se fosse cliente, estivesse aqui na vente dessa bancada, era o mínimo que eu ia querer que você fizesse também. Não dá pra ficar errando mais. É fisicamente como se eu jogar uma pedra de mão esquerda e parecer hétero. Como assim? Será que ele não é o hétero raiz? Vamos ver, mano. Faz de conta que eu vou jogar essa GoPro aqui, ó. Ó, joguei. Ó, hétero, macho. Mão esquerda. Eu quase desloquei meu ombro aqui, mano. Olha aqui. Não, pera aí, pera aí, pera aí. Nossa, já tá doendo aqui, já. Pera aí, ó. Não dá, mano. E aqui? Ó, joguei, ó. Agora aqui, ó. Não, não. Ó, másculo, vai falar, ó. Olha que jogada máscula, ó. Que isso, mano? Você quer mais um curso? Como jogar pedra com a mão esquerda e parecer macho hétero? Ó, e lá vem ele cortando o corpo. Mano, eu vou ter que fazer um vídeo inteiro disso, mano. Só de comerciais bizarros do Instagram. Vocês já viram isso? Os caras tão, tipo assim, passando no nível. Isso daqui é pouco das coisas que eu já vi. Eu vou montar um compilado e vou fazer um vídeo pra mostrar pra vocês, mano. Os caras tão absurdos. E agora? Olha isso, olha. Cagou tudo de branco. Olha a sujeira. E o chefe só olhando na câmera. E pensando, mês que vem não passa, não. Quem pediu? Olha aí, mais uma. Olha aí, mais uma. É só isso, velho. Meu Deus do céu, não para. Toda vez que eu ver um desses, eu vou ter que parar, salvar o link, porque eu quero fazer um vídeo só disso. Ou se aparecer vários aqui, esse vídeo vira disso, então. Vamos fazer isso depois que lavo a louça. Quebrar o copo no chão ou não? Qual é outra coisa? Esse é só eu? O que você faz? Ah, não vai fazer essa merda não, mano. Puta que pariu, ele fez? Ele fez mesmo. Ele fez, não é nem pela piada. Quer dizer, é pela piada, mas ele fez. Ah, mano, que bojo. Até que ponto vale os 169 mil likes aqui? Vale mais. Poderia ter comido... Coco? Seria impactada. Se eu vendo, se eu cozinho, se eu toco, eu continuo fazendo. Se eu construo, se eu derrubo, se eu pinto, eu continuo. É, aí é um combo de dois, aí a gente já tem a licença poética de dar risada já. Quando é um só, a gente pensa e fala, ah, vou ficar quieto. Quando é dois, parece que você tá zoando. Mas o Beto, ó, você vê que ele é um cachorro sério. Essas piadas ele abomina. Ai, cachorros tão maduros, né? Eles crescem muito rápido. Calor. Vontade de tomar um açaí. Só faltou no tchau. Porra. Vai tomar na boca. A cara de Tonho dele. Pego no pulo do pão. Como assim? Fala pra mim. Gacho. Miguel, pra que que foi isso? Que isso? Não. Não. Miguel, um, dois, três, quatro. Miguel. Miguel, pra onde vai isso, Miguel? Mas não... Fisicamente não é possível caber tanto pão na sua barriga. Miguel, você vai levar pra quem? É tudo amigo imaginário, né, mano? Não é possível. Você tá trocando pão com presunto por cartinha de Yu-Gi-Oh? Que isso, Miguel? O que que tá acontecendo? Fala pra mim. Ou é Robux? Você tá trocando comida por Robux? Você tá fazendo tráfico de pão. E a gente vai descobrir ainda pra quê? A música. Ah, velho, vai tomar. Para. Para, mano. Pior que vai ficar sem graça. Eu tô salvando todos esses links pra depois fazer outro vídeo. A gente vai ficar sem graça. Mas aí a gente finge que eu não vi, tá? E do jeito que é a minha cabeça, eu nem vou ter lembrado mesmo. Ah, mano. P*** da merda, velho. Meu Deus. Agora só vai virar isso daqui. Quer saber? É isso. O vídeo é sobre isso. Bora. Agora... Sabe que, tipo, a graça disso é só a transição, né? Depois que passa a transição, a gente não quer saber que loja é essa. O que que vende. Essa daqui eu tô ligado que vende frango aí, ó. O frango cai duro e já come. E, tipo assim, dá mó nojo, tá ligado? A gente bate o olho falando, nossa, mas o frango que eu vou comer nesse restaurante tava lá no... Ele acabou de tomar um choque, cai aqui. Nossa, eu prefiro ir no KFC, que tá mais legal. Porque, automaticamente, quando você junta comida e humor, a comida não fica tão gostosa quanto era pra ser. Minha opinião, né, mano? Pelo menos nesse contexto aqui, o frango não tá legal, né, filho? Você comeria um franguinho desse? Lógico, né? Tá comendo até madeira aí, ó. Pedirá um frango, né, moleque? Ó, certeza. Mais uma, ó. Bata o motor. Que isso, mano? Que isso? Não, esse tá gostoso. Hum, esse tá gostoso. Retira o que eu disse completamente, mano. Nossa, muito bom, mano. Ó, mais um, mais um. Vai vendo, ó. Olha lá. Mano, os caras são geniais na transição, né? Esse daqui até que foi fácil. Tem uns que são melhores. Vocês estão ligados, ó. Olha aí, olha aí. Olha aí. É 39,99. Eu fui botar o meu algoritmo pra procurar isso, agora só vai cair isso. Olha lá, ó, ó, olha. Olha lá. Olha lá. Meu Deus do céu, teve que encharcar a menina no horário de trabalho pra fazer a pub, mano. Filha nem publi. Eu nem sei se o chefe dela paga mais por isso. Meu Deus, mano. Meu Deus. O que mais? Ó, mais um, ó. Ah, não! Essa deixou o ovo quebrar da cabeça, meu Deus. Nossa, mano. Por que que a gente tá ligado? Tipo, ai! Eu vou comprar esse sapato aí, ó. Tá bom, eu tô chato, né? Às vezes funciona assim a propaganda. É que, mano, é que já tira o negócio todo, a vontade de comprar um sapato. Quando você vê essa nojeira aí atrás, mano. Mas tudo bem, segue. Mais um, ó. Mais um, olha aí. Tomar cutucada no rabo. Mais uma, ó. Olha, olha isso! Meu Deus do céu! Olha o que que ela faz, mano, pra ver se ganhou aumento. Quase quebrou a clavícula. E minha mãe que foi fazer o biscoito na montanha russa? Como assim? Tá ligado o fogo? Meu Deus do céu! Como assim? Oxi! A montanha russa caiu. Tadinha, mano. Por quê? O que aconteceu? A montanha. O que aconteceu? Raiama, confia. Ah, mais um. É isso que a concorrência promete pra você. Mais qualidade, bom preço. O que importa é chocar, né? No primeiro segundo ali. Depois, tanto faz. Ó, mais um, mais um. Olha isso! Não, mano, não é possível. Os caras teve que contratar um dublê aqui, mano. Com amor para mamar, te recordamos que... Não, não é possível. Olha isso, mano. Os caras aumentaram a velocidade do vídeo. Que isso, mano, do céu. Como é que os caras fazem um bagulho desse? Preço. Boa tarde, tudo bem? Preço. Que nunca mais volta. Nem visualiza mais. Você viu que ela nem esperou a mulher falar a p*** do preço e já foi embora. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso, família? Ó o robô do Instagram aí, ó. É o bote, como é que funciona. Eles entram no celular da gente, ó. E ficam dando um view, ó. Nos vídeos que o povo quer, ó. Que o povo paga. Para. Preço. Aí voltou. E voltou para esse agora do nada. Que isso? Para. Ah, tá. Entendi, entendi. É um vídeo. Isso daqui é um vídeo. Você me trollou, hein, menino? Olha, você precisa ganhar um manual aqui do microfone hold aqui, ó. Toma. Vó, vó. Vem aqui na porta para tirar uma foto. Tirar foto para quê? Ah, não para nada, não. O que você tem que fazer? Nada. Nada? É. Quero ver você fazendo a dança da motinha. Quanto fila da mãe, né, mano? Caralho, mano. Acho que deu mesmo aí, cara. O que que houve? Tá. É propaganda. Olha aqui, ó. Bucaneiros Burger, ó. Ó. O que que houve, mano? É óbvio que vai ser alguma coisa. Tá nascendo uma oportunidade para você que quer abrir uma franquia. Não é possível, mano. Como que eles conseguiram gravar dentro de uma ambulância? Meu Deus do céu. Aí vai ver, os caras assaltou uma ambulância. Fez de refém o motorista. Ele tá todo preso ali na frente. Enquanto eles tão gravando publicidade de hambúrguer aí, ó. Tão nem aí mais. Enquanto isso, o cara acabou de cair de moto ali, ó. E não tem ambulância. Por quê? Olha o que que eles tão fazendo aí. Dando parto no hambúrguer. É isso. Que isso? Que isso? Ela comprou. Ela comprou a bomba mil. Tô colocando o dono. De abacaxi. Pra essa quantidade de água, eu uso essa quantidade de pó de abacaxi. Vamos ver. Não, eu acho que é muito pó. A pouca água, eu acho que dá pra você. A vento tá tão forte, não vai render. Não vai render. O que que seria isso, gente? Olha. Eita. Pode ter que colocar mais água. Agora deu pó, quer ver? Olha, boa, boa. Pra não ficar muito forte, né? Senão vai dar até azia. Boa, tia. Meu Deus do céu. Alguém chama o Conselho Tutelar? Mãe, o que que eu quero tirar uma foda, senhora? Lá vem. Mais uma. Tem que parar ali na parede, ali. Mais uma. Pode ser na frente da porta. Ah. Mais uma coisa. Olha, vai a velha dançar com a Nossa Senhora parecida atrás também, quer ver? Não. Vai sair junto, ó. Vai, filha. Olha a bunda que vai. Ah, não, mano. Pelo amor de Deus. Não, já deu pra ver que é brincadeira. Mas, meu Deus, mano. Por que fazer um bagulho desse tamanho tão realista? Credo, mano. Credo, credo. Ah, não. Não, velho. Para. Desculpa aí, família. Sei que vocês estão comendo. Quanto supervisor não sai de cima? Nossa, o hamburguinho desse agora, hein? Meu Deus, um smash burgerzinho desse. O cara não sai de cima, encostando a virilha no pescoço. Nossa, não dá nem vontade de fazer hambúrguer mais. Sem querer. Ah, não. Eu parei sem querer, mano. E era uma propaganda da peste. Tiago, eu sei que você tá me traindo com a Patrícia. E não adianta negar, as imagens estão aqui. E aí, mano. Na hora que a pessoa coloca o QR Code, cai no menu da padaria. Olha as ideias. Olha isso. Olha. Olha o clickbait da padaria, mano. A equipe da Renner e a Shirley Profanda, não, velho. O cara adoria pesada, tá? Não é qualquer musiquinha que vai pra lá, não. Tem um estudo psicológico antes. Bate na cara do menino, não. Deixa lá. Vai, vai, vai lá. Filma ele de mama. O que foi? 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 Quebra? Vamos tentar lá fora. Oxe, o moleque já acorda comendo cuscuz já? O que é isso? Vamos tentar ali, viu? Vamos tentar ali, tá, 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 tá. Nossa, mas que caos, mano. Minha, você tá dando pra jogar na cozinha, tá? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ô, vó. Bate na cara do menino, não. O que é isso, mano? Que caos. Que caos. Isso aqui. Top 1 coisas vergonhosa pra você fazer no shopping. Nunca faça isso. Por favor. Você vai passar vergonha. Você vai ser pagada de louca. Ixi, que isso, pai? Olha a situação dele. Pais usando o Instagram, ó. Na verdade, ele é o único, pai, que usa o Instagram assim. Gostei dele. Olha. Comercial decente. Vou comprar aí. Adorei. Amei. Amei. Diferente, né? Tem sentido o que ela fala. Perfeito. O que é isso aqui? Onde vai? O celular está aqui. O que é isso aqui? Onde vai? Está aqui. Peraí, deixa eu ligar seu celular. E descarregou. Descarregou. Onde vai? Está aqui. Onde vai? Onde vai apanhar? Onde vai apanhar? Onde vai apanhar? Onde vai apanhar? Você vai apanhar, hein? Descarregou, não é culpa minha, não. Ó. A cara dele olhando para ela. Gente. Carinho. Do nada, sim. Mano, é bizarro o papagaio saber falar, né? Carinho. Carinho. Mano, muito fofinho, mas é muito bruto. Foi só um aplauso, Mingau. Por favor. E é isso, família. Esses foram os reels. Era para começar de um jeito, aí. Acabou que virou um vídeo sobre comerciais bizarros de Instagram. E é sobre isso. E está tudo mal. Ah, vou fazer outro vídeo amanhã. Nossa, não está dando. Tchau. Inscreva-se agora. Não gasta nem o dinheiro. Não importa o que você pensa para sempre. Eu te quero. Guado bem. Se inscreve. Não vai ser também tão gostei. Se inscreve.